Alô, malta! Então, está tudo bem com vocês? Estou a começar este vídeo a um domingo à noite. São neste momento 10h32. Porquê? Porque amanhã, este vídeo, como já vem pelo título, é praia, estágio, estudar, é tudo. E amanhã vamos à praia, malta. Pois é! Amanhã estou de folga do estágio, vamos à praia. Vamos a Peniche com a Inês e com os amigos nossos. O que é que vai acontecer? Eu vou-vos explicar. Eu disse assim a Inês, vamos a Peniche, mas sim com os nossos pais, muitos sozinhos. Amanhã vamos apanhar 3 autocarros até lá chegar. Se não são só 2. Daqui da nossa terrinha linda até às caldas, das caldas para Peniche. Pois vamos ter que apanhar de Peniche para as caldas e as caldas para a nossa terrinha outra vez. Estão a perceber. Vai ser uma complicação, vai ser lindo, vamos nos perder o autocarros, de certeza. Já sei como é que nós somos. Mas vamos ultrapassar, pode ser que não aconteça e não vai acontecer porque nós precisamos de ir à praia. Nós estamos a precisar de ir à praia. Ou seja... Eu estou tranquilo. Porquê? Porque vamos à praia relaxar. À manhã vai estar ondas brutais. Ou seja, diversão a 100%. Também estudar, também vamos levar as coisas para estudar na praia. E a coisa que eu vou fazer agora é, logicamente, fazer a mochila para a praia. Porque não vamos à praia sem mochila. Mas se calhar vamos. Uma toalha. Não interessa. Vou pôr toalha, tudo o que eu preciso para a praia, vou pôr na mala agora. Porque se não amanhã, depois, eu vou para Romaior, é verdade, amanhã vou ter que ir a Romaior, imprimir umas cenas, depois é que vou apanhar o autocarro para irmos para peniche. Não, vou imprimir, vou buscar a Inês, depois vamos imprimir umas cenas, depois vamos apanhar o autocarro. Não. Vou buscar a Inês, vou imprimir umas cenas para eu estudar, vamos buscar os nossos amigos, depois vamos para a rola viária e apanhar o autocarro. Se calhar ainda vamos ao Burger King buscar coisas para comermos no caminho. Não sei. Malta, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu adormeci. Depois de gravar, adormeci, puse a câmera e adormeci. E tipo, a meia-noite e um quarto, acordei há cinco minutos, eu tipo, mas eu adormeci, meu... O que é isso comigo? Resumo, não fiz a mala, faço a manhã, ok? Vou dormir. Até amanhã. Bom dia, malta. Então, são oito e tal. Oito e vinte e um, acho que eu. Eu ontem, depois, como eu disse, eu acabei por não fazer a mochila e acabei por não mandar as coisas para eu imprimir hoje. Pessoal, está a mau tempo. Está a chover. Mas eu estive a ver na praia e não está a chover. Porque a praia, eu utilizo e recomendo a toda a gente que quiser, a aplicação que é o Beachcam, que tem câmaras em direto da praia. Eu estive a ver na praia que nós vamos, não está a chover, ou seja, não está a chover, mas também não está sol. Porque pronto, peniche, porque não sabem que peniche, de manhã nunca está sol. Está sempre só nublado e à tarde aí começa a fazer sol. Se eu preciso, de manhã vocês saem com um gorro na cabeça e à tarde não quase nus. Não se pode com o calor. De manhã não se pode com o frio e à tarde não se pode com o calor, ou seja, aquilo é... Está ao pé do mar, pronto. E eu ontem tinha uma coisa para vos falar, só que eu já não lembro o que era... Há cerca... Do Instagram. Eu já não lembro o que era para falar, mas deixa eu me lembrar que eu falo. Bem, vamos lá então. Vou só aqui acender a luz, para não adormecer outra vez, como ontem. E bora lá despechar, pipar a praia, fazer a mala e tudo mais. O teu carro é só às 10h30. Vou confirmar. Às 10h ou às 10h30. Eu acho que nem é uma nem outra, eu acho que é às 10h20. Dez e meia. Então vou tocar aí às 10h30. Ou seja, eu vou às 9h e tal, por volta das 9h30. Lá para o Romaior imprimir as cenas, vou ter que ir nesco, ela vai para a sede, ela tem que ir. A beleia dela é às 9h, ou seja, ela tem que ir às 9h. Por isso, eu vou lhe fazer companhia, vamos depois, se calhar até comprar algumas coisas para levar para comer. E depois sim, vamos para a praia. Não me posso esquecer de levar a GoPro. Uma coisa super importante. A GoPro. Não me posso esquecer de levar a GoPro. Por que é que eu vou me dar praia com alguém, nunca tomo tempo? Se tu me decisivo de comer o que vou comer paraQueir Almoço? Se como uma torrada, ou se como cereais, acho que eu vou para a praia, eu preciso da energia, se calhar vou comer cereais de manhã, vou deixar as torradas, amanhã de manhã, vou comer torradas, vou comer cereais, a minha tigela, quero uma tigela nova, que eu comprei uma aqui no outro dia, e eu estou a palho de estenar desta, estou a palho de estenar para esta tigela, esta é uma tigela, não sei o que é isto, mas eu estou a palha de estenar para isto, porque eu posso colher a colher, não vejo que pegar assim, isto é a melhor coisa do mundo, acredita? E pronto, acabei a hora de comer, vou fazer a mala, pronto, aqui abri aqui este estouro, e está, vou colocar aqui dentro, já não temos isto, meu Deus, Vou fazer a mochila, ontem puse pões, estão a ver, ontem puse ali no chão, para fazer e depois acabei por não fazer, porque eu dormi-ci aqui em cima, lindo, ainda tenho de ir ao PC e enviar umas cenas, vou fazer a mala, e quando eu tiver a mala pronta, eu volto a falar. Pronto, chegámos às caldas, hoje em dia chegámos a Peniche, apanhámos um autocarro de uma hora, não, não foi uma hora, what the fuck, meia hora, meia hora, meia hora, 35 minutos, e agora vamos dar uma volta, no nosso Mini, O nosso Mini, olha aqui o meu Mini, o meu Mini é o 48, são as minhas sapatilhas do MRL, acabámos de comprar o brilho de pipa Peniche, então, não estou a falar muito alto, isto é que faz, é que, posso falar alto. E pronto, vamos agora dar uma voltinha. Vamos dar uma volta e um bom. Estamos agora aqui, numa loja, que loja é esta? Como é que chama esta loja? Sportino, viemos ver sapatilhas, viemos ver sapatilhas, viemos ver sapatilhas, Pronto, aqui faço print e meto na capa do vídeo, Francisco, dá-me a cuidar de veres. Pronto, viemos ver sapatilhas, Não sei se posso estar a gravar aqui dentro, mas ninguém está a ver, viemos, vamos comprar umas sapatilhas de 300€ para a Inês, Agora para o vídeo, não é, sabe? Porque ela, ela bate-nos, nós não lhe comprámos as sapatilhas de 300€. Mentira. Agora, igual tu davas mostal, de uma vez, é verdade. Estas. Márcio, vocês vão me a coisa a dizer? Não. Pronto, o que é que vamos agora? Vamos para a rodoviária outra vez? 20 minutos à seca. Passar vergonhas. Depois a seguir vamos aturar o mal feitivo. De hoje está do piorio, está do piorio. Pips, estamos na praia, está bom calor, está tudo a derreter, mentira. Está calor? Não. Está sol, tipo, está sol. Chega. O sol chega. Ih, a água está boa. Cheia de algas, tipo, ganda nojo. Inês, a água está quente? Está. Está, Inês diz que a água está quente. Estamos aqui no Algarve, não. Afinal, é mentira, nós não estamos em Peniche, nós estamos no Algarve. Tipo, olhem ali, a praia do Algarve. Estamos em Tavira, aí, ali. Aqui onde nós estamos gravando o Morangos com Açúcar. Mentira. E pronto, estamos aqui. E são 13h54, na tarde vamos embora. Tipo, às 4h30 vamos embora. Podemos apanhar outro carro às 5h e outro carro não é já aqui. Por isso, já. Então, são 13h54. 13h54. Tipo, já. Nada se passa nesta praia. A única coisa interessante está aqui, é uma velhinha ali a fazer sopa de letras. Tipo, ninguém tinha reparado, só eu reparei agora. A velhinha ali a fazer sopa de letras. E pronto. Até já. Olá, malta. Boa tarde, então. Ontem não acabei o dia de ontem. Porque o telefone ficou sem bateria, a câmera também não tinha bateria, estava tudo sem bateria. Estamos aqui mais uma vez com a Inês. Olá. Hoje é um dia de estudo. Estivemos a tarde toda. Estivemos a tarde toda a estudar. E viemos à uma boletinha. Exames à porta. Os exames estão à porta, por isso nós estivemos pela janela. Quase. Foi quase isso. Não, agora vou falar a sério. Os exames estão aí, um gajo tem que estudar. Porque este ano ninguém está a facilitar nada a ninguém. Estão muito difíceis. E então, como nós precisamos dos exames para a nossa vida, porque a Inês vai fazer de biologia e geologia e ela quer ser médica. Ou seja, ela um dia vai dizer a uma pessoa que ela tem calcário-ranite, que é calcário no cérebro. Estão a ver? Pronto. Você deixou de pensar. Tem calcário no cérebro, tem que beber azeite para isso ficar bom. Estão a ver? Pronto. É aquelas coisas básicas da vida. Tal como matemática é muito importante para a vossa vida. Vocês vão estar a estacionar o carro e se não saberem que o seno daquele posto é 45 graus, vocês vão bater com o carro. Vão estragar o carro. E depois, se não tiverem geografia, nunca vão saber o caminho que pedirem para a oficina. Com o carro. Pronto. Por isso, aproveitei as nossas dicas, porque vai ser tudo útil na vossa vida. O diorama de Pitágoras é muito curto. Porque vocês vão estar... É verdade. O que eu vou dizer agora é verdade. Pontei para cortarmos a pizza, fizemos o diorama de Pitágoras. Diorama de Tales. Estava tudo desproporcional. E outra coisa fundamental, vai ser português, vocês vão estar na vossa entrevista de emprego e vamos pedir para vocês fazerem um resumo do canto sétimo dos Lusíadas. E dizer qual é que é a oração subordinada da frase que acabaram de dizer. Exato. E vão ter que fazer também a árvore genealógica da família dos Maias. Vai ser muito importante. Sim. Para a vossa vida. Até o meu calma é mais inteligente. Aqui há. Ferb. Ferb. O que é que era Maria da Maia? Hã? Quem era? Muito bem. Muito bem. Ficou feliz porque nós falámos da família Maia. Ah. Coisa muito importante também. Vocês precisarem de ir ao psicólogo. Vocês têm de saber a antero de Quental para saberem que aquilo que vocês estão a passar é a angústia existencial. É a angústia de viver. Não encontram os vossos sonhos. É a angústia existencial. Vocês vão precisar de português também, não é? Muito. Muito. E pronto, é isto. Estamos aqui agora a passear um bocadinho. Aqui no... Não. Não, no eucaliptal. Isso. Eucaliptal. E já. E aqui vamos estudar mais um bocadinho. Fazer uns crepes. E aí fazer uns crepes. Nutella que é tão bom. E pronto, devemos aqui a passear a bicha, a soltar a bicha. O cão é um labrador, é tipo o Snoopy. Uhum. Talvez consegue ser mais elétrico com o Snoopy. Não. Está bem grande. E aí é mais velho que o Snoopy. O Snoopy tem três anos. Quatro. Vai fazer quatro anos. Já. O Deus acabou de desaparecer. E a gente já voltamos aqui. Até já. Bye. Uau, estamos aqui. O Otaf, porque é que eu estou a recarregar no telefone assim? Estamos aqui. Agora já fomos ali ao mato. Está ali o pôr do sol ainda atrás de nós. Não é pôr do sol, nem sei que sol é este. Mas vira-te para aqui para aparecer também. Porque assim contra o sol fica bueda mal. E pronto. O que é que vamos fazer agora? Não sei. Eu quero ir correr. Mas vou mesmo assim, tipo. Desportivo. Mas tu faz esta foto. Achou que nós estávamos a partir o autocarro todo. Nós ontem fomos a penície. E descobrimos quase o autocarro todo. Arrancámos as cortinas do autocarro sem querer. Ou melhor, eu vou explicar. O João arrancou as cortinas do autocarro todo sem querer. Porque ele queria dormir. Do autocarro todo não. Foi só as lá de trás. Porque foi o único sítio onde estiveste. E porque não conseguias andar em pé. Eu consegui, consegui. E o homem pôr o autocarro porque nós estávamos sem máscara a comer. Irresponsáveis. O João estava. Tu e o Chico estavam sem máscara. Estavam-se lá a comer. E o homem pôr o autocarro. O Rebeco vos disse assim. Olha, não é por nada. Eu estou a ignorar o homem ao máximo. Mas ele está parado. Porque nós estamos a mexer máscara. Ah pá, eu estava a comer. Ele queria que eu comece com máscara. Não. Olá, malta. Boa tarde. Então. Já não gravo há algum tempo. Hoje é sexta-feira. A última vez que eu gravei. Acho que foi na quarta ou na terça. Então, basicamente, estes dias não tem acontecido nada. Tenho andado folga. Tenho andado só a estudar. Como estou a fazer agora. Estou aqui a estudar biologia marinha. E... E é isto que tem acontecido estes dias. Tenho andado sempre a estudar. Também tenho estudado inglês. Tenho imprimido, impresso, whatever. Alguns exames. A câmera está aqui. Porque eu estive a passar as partes. Escrevei com ela para o meu computador. Para editar hoje à noite. Entretanto. Entretanto. O que é que tem acontecido entretanto? Vou dizer alguma coisa do TikTok. Ah. Sigam-me no TikTok. Está aqui a aparecer. Sigam-me no TikTok. Vamos quase, quase, quase nos 300. Quase, 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 quase nos 300. E acontece que eu ontem tive a ideia de fazer um vídeo. A ideia de fazer um vídeo. Acabei de partir a colherzinha do café. Não me alejeito. O fiz. E vou começar. Em vez de usar áudios de outras pessoas. Vou começar a usar. Começar a criar áudios meus. Tipo. Estão a perceber, não está? Está bem. E entretanto. Este vídeo acaba hoje aqui. Acaba aqui hoje. Porque já acho que já vai ficar durmíssimo. E vemos-nos no próximo vídeo. Eu vou continuar. Acho que são 94 páginas do que falta. E ainda vou na 14. Tem tudo para segunda-feira. Ok? Já. Por isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Não sei se este vídeo vos apareceu à toa. Ative o sininho para não perderem nenhum vídeo do que se passa aqui no canal. Entretanto. Vou começar. Vem outros sketches a caminho. Que eu fiz. Vou começar agora também a fazer muitos vídeos. Vou tentar fazer todos os dias um vídeo para o TikTok. E já. É isso basicamente. Vou começar a fazer vídeos para o TikTok. Todos os dias fazer um. Agora estou a fazer vídeos criados por mim. E é isso. Está a correr bem. Estou a gostar. Está a ser fixe. Não é. Não tenho ido para o 4U. Porque pronto. Não são áudios populares. No momento. Nem nada. Mas. Tenho tido 300, 400, 500 visualizações. E para mim isso já me deixa super feliz. Sempre já tenho mais visualizações que aqui no YouTube. Não é. Ai ai. E aí. É isso. Entretanto. O meu quarto é quase pronto. Estou a estante aqui. Um bocado. Não estava a dar um bocado. Não esquece. Não parei. Mas. De resto está tudo fixe. E pronto. Até ao próximo vídeo. Fui.